Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos, estatura baixa e hoje estou vestindo um blazer Hoje nós veremos a aula 28 de química, estamos indo para as últimas aulas, finalizando os conteúdos de química orgânica 4 Vamos ver as funções orgânicas, são várias, mas vamos ver as funções oxigenadas Dentre as funções oxigenadas, eu trouxe o álcool e sua versatilidade Por quê? Quando a gente fala em álcool, se eu falar para vocês em álcool, qual produto, o que vocês lembram? Qual álcool vocês lembram? O álcool está desde a porta de entrada dos locais, com o álcool em gel, para higienização Então eu trouxe aqui a imagem do álcool para higiene, contra o Covid, coronavírus Mas também temos o álcool combustível, que tem nos postos de combustível, para os carros Carros flex, carros movidos a álcool Também temos o álcool das bebidas, e aí sim, tem uma variedade, muitas variedades de tipos de bebidas Então todos esses a gente usa essa nomenclatura Álcool Bom, mas o que tem em comum e o que diferencia esses produtos? Por que eu não posso botar um álcool da bebida no meu carro? E por que eu não posso consumir o álcool em gel ou consumir o álcool combustível? Isso é muito importante falar, porque quando eu fui preparar a aula, gente Tem muitas reportagens, não aqui no Brasil, até de outros locais, de pessoas intoxicadas por consumir álcool em gel, por exemplo E hoje a gente vai entender por que isso não pode ser feito O composto principal de todos os produtos que eu estou falando, o álcool de limpeza, o álcool combustível, o álcool das bebidas É o mesmo, é o etanol, é o álcool O que diferencia esses produtos dos produtos que podem ser ingeridos? A concentração de álcool que está presente nesses produtos Concentração de etanol e também os ingredientes extras Porque se eu tenho uma concentração mais baixa, significa que eu tenho várias outras substâncias E essas substâncias podem ser tóxicas e aí sim causar uma intoxicação E também tem a questão de produtos que são de consumo humano Eles têm um controle de qualidade específico para não ter uma contaminação E quando eu estou trabalhando com combustível, já não vai ter tantos cuidados nesse sentido Então, o que muda é a concentração e os ingredientes esses presentes nessas versões de álcool em gel e de combustível Então, não tem só álcool no álcool Quando eu digo que é álcool, não tem só álcool, tem outras substâncias As concentrações, elas podem variar muito Mesmo sendo álcool de limpeza, mesmo sendo álcool de bebida O álcool combustível tem legislação, que é em torno de 94% Que deve ser vendido nessa concentração Esses outros 6% têm substâncias que podem ser metais, podem ser super prejudiciais à nossa saúde O álcool de limpeza, ele é vendido no supermercado desde 46% E também o álcool em gel, ele é em torno de 70% Já o álcool de bebidas, e aí a gente vai entrar numa variedade muito grande Porque eu posso estar falando da cervejinha, que tem 5%, em torno de 5% Claro que quando eu falo de uma cerveja artesanal, pode ter uma variação muito grande Mas é em torno de 5% as comerciais, a cerveja comercial de grandes indústrias E até 90% de álcool, quando eu falo de um abicinto, uma dose de abicinto Então a faixa de concentração é muito grande Porque as espumantes têm em torno de 11% Uma taça de vinho, o vinho tem em torno de 14% Vodka, whisky, 40% Cachaça, já que eu sou da terra da cachaça, pode ter até 50% Então, todas essas concentrações, a gente está falando do etanol E aqui está a molécula do etanol Agora a gente vai entender o que nessa molécula faz ser um álcool O que identifica ela como um álcool E como eu dou um nome para essas moléculas Porque não tem só etanol nos álcools, eu tenho outros tipos de etanol Então, as funções oxigenadas, dentro das funções orgânicas São aqueles compostos que apresentam, além do carbono e hidrogênio Que nós já falamos dos hidrocarbonetos Eu acrescento também na estrutura o oxigênio Então, quando tem um oxigênio, eu estou falando de funções oxigenadas Essas funções, esses elementos químicos Os três elementos químicos, eles podem ter diversos formatos Quantidade de elementos, enfim E as interações entre eles podem ser bem diferentes Classificando as funções oxigenadas em outras sete funções orgânicas Eu trouxe as principais aqui, as sete principais funções orgânicas Eu posso ter a função oxigenada, o álcool Que aí foi onde eu falei ali do etanol Os fenóis O aldeído e cetona Que normalmente são trabalhados juntos em função do grupo funcional Os ácidos carboxílicos, o éter e os ésteres Então, dentro das funções oxigenadas, eu posso ter essas sete Hoje, por questão de tempo, nós vamos ver apenas quatro E na próxima aula, a gente finaliza as funções orgânicas oxigenadas Então, o álcool que eu iniciei a aula falando É o composto orgânico que apresenta uma hidroxila como grupo funcional O que é o grupo funcional? É o que vai identificar, é onde eu identifico a minha função orgânica A partir desse grupo funcional O grupo funcional do álcool é a hidroxila Que é aquele OH A gente já viu lá quando fala de ácidos, bases A gente vê aí a questão da hidroxila Então, ela segue aí nos nossos estudos Ele pode estar ligado a um ou mais carbonossaturados Ou seja, eu posso ter mais de uma hidroxila Então, isso classifica os meus álcools Eu posso ter classificação pela estrutura Que aí são as quantidades de hidroxila Se eu tenho uma hidroxila Ou seja, a presença de um OH na minha cadeia carbônica Eu vou ter um monoálcool Se eu tenho duas hidroxilas na minha cadeia carbônica Eu tenho diálcool E se eu tenho mais do que três, vai ser um poliálcool É fácil, né? Essa nomenclatura a gente traz O mono, o dia e no nosso dia a dia Não só na química E eu também posso classificar os álcools Pelo tipo de carbono que está ligado a essa hidroxila Porque eu posso ter uma cadeia carbônica A partir de um carbono E eu também posso ter uma cadeia carbônica Com mais de 20 carbonos E eu posso ter carbonos primários, secundários e terciários Lembram a classificação dos carbonos? Então, se a minha hidroxila está ligada a um carbono primário Eu tenho um álcool primário Se está ligado a um carbono secundário Um álcool secundário E o carbono terciário Álcool terciário Essa classificação é simples da gente conseguir identificar Só tem que lembrar Como que funciona aí a classificação dos carbonos É importante dar uma revisadinha aí no conteúdo Lembrando que esses conteúdos, eles são sequenciais Então, não adianta eu estudar álcool Sem eu ter conhecimento de cadeia carbônica Então, tem que estar sempre anotando aí esses conteúdos Esses lembretes E a nomenclatura do álcool? A nomenclatura, ela segue a regra da IUPAC Conforme aquela tabela Até trouxe a tabela ali no final da aula Como resumo para a gente lembrar Mas essa tabela é muito importante Que vocês tenham ela em mãos Façam numa folha separada dos estudos de vocês E sempre quando for trabalhar funções orgânicas Tem que ter ela em mãos Porque ela vai servir para todas as funções Só vai ter algumas alterações Que vocês podem estar anotando aí Até na tabela essas alterações Então A gente primeiro faz o prefixo Que é o número de carbonos Identifica a cadeia principal Identifica o grupo funcional Já que estamos entrando nas funções orgânicas Identifiquei tudo isso Como que eu vou dar nomes? Número de carbonos Pego a tabelinha Conto o número de carbonos Vejo qual é o meu prefixo Para aquela quantidade de carbono Depois o tipo de ligação Sempre seguindo nessa lógica Se eu tenho ligação simples É AN Dupla EN Tripla IN E por fim Aí sim entra a função orgânica Se é um álcool Se eu identifiquei que tem Um grupo funcional E aqui vocês podem focar Meninos No meu primeiro exemplo Eu identifiquei que tem uma hidroxila Aqui neste carbono Identifiquei É um álcool Por quê? Porque o álcool é uma hidroxila Ligada a um carbono Que faz parte da cadeia carbônica Identifiquei a minha hidroxila A terminação do meu composto Vai ser OU Tá? OU Muito importante Lembrando das regras de nomenclatura A numeração Da minha cadeia Porque eu tenho que identificar a cadeia Certo? Cadeia principal Identifiquei Eu vou numerar Para poder Sinalizar Onde está O meu grupo funcional A numeração É sempre a partir da extremidade Mais próxima Do grupo funcional Certo? Aqui ó O meu grupo funcional É intuitivo A gente sempre seguir Nesse sentido Porque a gente escreve Nesse sentido Então é A força do hábito Mas o meu grupo funcional Está nesse carbono Que seria o carbono 4 Se eu seguisse A minha intuição O de costume Porém Ele está mais próximo Desta extremidade Que seria o final da cadeia Então Eu começo a contar A minha cadeia carbônica A partir da extremidade Mais próxima Do meu grupo funcional Então vai ser carbono 1 2 3 4 5 Eu tenho 5 5 carbonos Na cadeia principal É um pente Lá da tabelinha De nomenclatura Somente ligações simples Entre os carbonos O que é esse 2? Esse 2 está identificando Onde está O meu grupo funcional Na cadeia carbônica Porque a pessoa Que pega o nome Tem que saber Qual estrutura A gente está falando A pessoa que olha A estrutura Tem que saber Dar nome Para essa estrutura Então o 2 está O ou Que é o álcool Que é a hidroxila Então indica A posição da hidroxila Aqui eu trouxe Outro exemplo Neste exemplo Eu tenho Duas hidroxilas É um de álcool Lembra? O que vai mudar Isso na nomenclatura? Eu tenho que Identificar elas Assim como eu Identifiquei uma só Porque eu tenho No carbono 1 E no carbono 2 Eu tenho O grupo funcional Do álcool O que vai mudar É que na nomenclatura Eu vou acrescentar O di O di Que sinaliza Que eu tenho Que repete No 1 e no 2 Eu tenho álcool Eu tenho hidroxila Isso também funciona Para ligações duplas Se eu tenho presença De duas ligações duplas Se eu tenho a presença De duas ramificações Iguais Na minha cadeia Eu também uso O di Ou o tri Então Aqui tem 1, 2, 3 3 é prop Somente ligações Simples entre os átomos De carbono An E o O di Porque eu tenho A presença De druas Hidroxilas Se eu tiver Um álcool Cíclico Ou um álcool De cadeia Fechada O que vai mudar Na nomenclatura É que eu vou Acrescentar O ciclo No Em frente Do nome Do álcool Então Se eu identifiquei Que está ligado A um ciclo E gente Muito importante Não é um anel aromático Se tiver dupla ligação Conjugada Que é aquela que Tem uma dupla Pula Tem outra dupla É um anel aromático Se tiver seis carbonos Aí é outra função orgânica Que a gente vai ver também Mas Se for um ciclo Ou seja Uma cadeia fechada E eu tenho uma hidroxila Nessa cadeia fechada Eu vou ter um ciclo Pentanol Porque pente 1, 2, 3, 4 5 carbonos Pente Não tenho Insaturação An Iol Do meu E da minha hidroxila Ah, mas eu não identifiquei Onde está a presença Da hidroxila Porque eu começo Contar sempre A partir do grupo funcional Então Se eu não tenho Ramificações Se eu não tenho Dupla ligação Eu não preciso identificar Onde está a presença Da minha hidroxila Porque aquele ali Vai ser o meu carbono 1 Outro exemplo Eu tenho um ciclo Com seis Átomos de carbono Mas eu tenho Uma insaturação Então este Vai ser o meu carbono 1 1, 2, 3 No carbono 3 Eu tenho a minha insaturação Que é o EN E sim o 1 Para identificar Que está no carbono 1 Mas a gente sabe Que a hidroxila Tem que ser sempre contada A partir do grupo funcional Onde a gente aplica No nosso cotidiano No nosso dia a dia Na nossa indústria Os álcools O metanol Ele é um solvente industrial Amplamente utilizado Na indústria O etanol Nós já falamos sobre ele Pode ser desde A produção de bebidas Alimentos Quando eu faço Uma extração alcoólica Para algum alimento Para retirar Alguma essência Algum composto Daquele alimento Os medicamentos Os produtos de limpeza Aquele álcool Que é vendido Para limpeza Também é etanol Perfumes Combustível Então o etanol Ele é muito amplo A aplicação deles O propanol É um solvente Principalmente Da indústria farmacêutica E aqui Se a gente olhar Eu segui A tabela da nomenclatura Um carbono Dois carbonos Três carbonos E aí O isopropanol Que é um álcool Com uma estrutura Mais complexa Ele é muito utilizado Na produção de produtos De limpeza Doméstica Também nos cosméticos E como Anticongelante Ele tem essa característica Essa propriedade Bom Seguindo na hidroxila Que tem o mesmo grupo Funcional do álcool Os fenóis São aqueles compostos Que tem essa hidroxila Ligada a um anel aromático Anel aromático Nós estamos falando Do benzeno Lembra? Ele vai entrar Na nomenclatura O benzeno Ou o fenol Que a gente pode utilizar Porque a nomenclatura Ela vai ser um pouquinho Diferente do que a gente Está acostumado ali Da tabela Porque a frente do nome Vai vir o hidroxi Mais o radical Que seria as ramificações Aqui, por exemplo Neste exemplo Tem uma ramificação Porque eu tenho Um anel aromático Com seis Carbonos E as ligações conjugadas Que podem ser sinalizadas Com esse círculo Círculo Tenho a hidroxila No anel aromático E mais uma ramificação Então ela vai entrar Depois da hidroxinomenclatura Vai ser hidrox Mais o radical As ramificações Mais benzeno Que é esse anel aromático Ou eu posso usar fenol Também Certo? Os fenóis Eles também podem ser classificados Conforme a estrutura Assim como os álcoois E eles têm as características Um pouquinho diferentes Eles dissolvem Eles têm a solubilidade Em álcool e éter E normalmente Não são todos Mas as maiorias Dos fenóis Eles são corrosivos E tóxicos Então as aplicações Deles é um pouquinho Diferente Eles são aplicados Na fabricação Desculpa De explosivos Também como bactericidas E fungicidas Bom Saímos da hidroxila E agora vamos entrar Na carbonila O que é a carbonila? A carbonila é quando Eu tenho um carbono Ligado Com dupla ligação Ao oxigênio O oxigênio Tem que fazer duas ligações O carbono quatro Isso a gente já tem que estar Bem delimitado Bem certinho já Já tem que estar Na ponta da língua O carbono sempre faz Quatro ligações E o oxigênio Tem que fazer duas Na hidroxila Eu ligo o oxigênio A um carbono E a um hidrogênio E na carbonila Eu tenho Essas duas ligações Do oxigênio Ele faz com o mesmo átomo De carbono Formando uma carbonila Então os aldeídos São os compostos Que tem essa carbonila Na extremidade Da sua cadeia carbônica Então vai ser sempre O carbono um E o que isso vai mudar Na nomenclatura? Eu não preciso Identificar nos aldeídos O carbono Que está presente No meu grupo funcional Porque como é na extremidade Eu sempre vou contar Minha cadeia carbônica A partir Daquele átomo de carbono Que está a carbonila E também Ele não forma Cadeia cíclica Porque aí é outro Grupo funcional É outra função orgânica Quando eu tiver Uma carbonila Ligado a um carbono secundário Que faz duas ligações Com outros carbonos Daí é outro grupo Então ele não é cíclico A nomenclatura Daí segue aquela Regra básica Número de carbonos Mais tipos de ligação E a terminação É al Fácil de lembrar De aldeídos Certo Aqui eu trouxe O menor aldeído E o mais abundante Na natureza Que eu adoro Particularmente Porque graças a ele Que meu cabelo é lisinho Que é o metanal Mas metanal Ninguém lembra De ouvir falar em metanal Mas metanal É o formol Formol aldeído Aquele composto Que é utilizado Nos laboratórios De anatomia Nos cabelos Para alisar o cabelo Também em hospitais Alguns hospitais Usam para esterilização De ambiente Então ele é amplamente Utilizado Ele é muito abundante Na natureza E acaba se tornando Um produto Mais de fácil acesso E custo-benefício Bem importante Para a nossa indústria Para o nosso dia a dia Bom Aqui outros exemplos De aldeído Para a gente ver A nomenclatura Vai ser sempre Vai ser sempre na extremidade Olhando bem Estes dois exemplos Ambos estão Nas extremidades Eu trouxe Um que tem De um lado Da cadeia E o outro Que apresenta De outro lado Da cadeia Para a gente ver Que eu sempre Vou contar A minha cadeia carbônica A partir daquele grupo funcional Neste exemplo Eu tenho uma ramificação O meu grupo funcional Está no carbono 1 Fato Obrigatório Então é 1 2 3 4 5 Então no carbono 4 Eu tenho metil Porque tem esse Um carbono aqui Eu tenho 5 carbonos Pente Somente ligações simples Entre os átomos de carbono Por que gente? Essa ligação dupla Não está entre os átomos de carbono Ela faz parte do grupo funcional Está entre um carbono E um oxigênio Então ela vai ser importante Para definir O meu grupo funcional A minha função orgânica Mas ela não entra Na nomenclatura Das ligações duplas Então somente ligações simples Entre os átomos de carbono An E a terminação Al Que faz parte Da minha nomenclatura Dos aldeídos Já neste outro exemplo Também tenho ramificação Mas ele começa No final da cadeia Na verdade É o início da cadeia Mas a gente olhando Assim É como se fosse o final Na regra da escrita Mas é 1 2 3 4 carbonos E no carbono 2 Eu tenho metil Como são 4 Ebuti Somente ligações simples Entre os átomos de carbono An E terminação Al Do meu aldeído Como eu falei Os aldeídos são amplamente Utilizados Nos laboratórios de anatomia Em cosméticos Nos salões de beleza Na indústria alimentícia Porque ele tem a característica De saborizantes Seromatizantes Como a essência de baunilha Inseticidas Solvente industrial Eu lembro que fiz O meu TCC Na época Da graduação Sobre o formaldeído Numa indústria Que produz MDF e MDP Que faz parte Como aglutinante Das nossas fibras Na indústria de plástico De resina Tanto que ele faz parte Da composição Da resina Da indústria moveleira Então ele é muito utilizado Super importante E está aí Uma classe de aldeído Uma classe de função orgânica Que é importante No nosso dia a dia Na nossa indústria Com o mesmo grupo funcional Que é a carbonila Também nós temos As cetonas Tanto que normalmente Na escola Na sala de aula A gente trabalha Esses dois juntos Aldeídos e cetonas Porque ambos São compostos Formados com a carbonila Como grupo funcional A diferença É que essa carbonila Ela vai estar ligada A um carbono Que esteja ligada A dois átomos de carbono Ou seja Ela vai estar no meio Da cadeia carbônica Enquanto os aldeídos Tem que estar Na extremidade As cetonas Estão presentes No centro No meio Entre dois átomos de carbono Aqui aparece Uma genérica Uma cetona genérica Porque esses R Quer dizer que eu tenho Como se fosse Um hidrocarboneto para cá E um hidrocarboneto Para este lado Para a direita Para a esquerda São os radicais Já aqui eu trouxe Uma cetona Com um Dois Três Átomos de carbono Certo? As cetonas Elas têm as propriedades De serem Elas são incolores Propriedade física Incolor São extremamente voláteis Tanto que a acetona Utilizada nos esmaltes Para remoção de esmalte Se nós deixarmos Quem costuma pintar unha Ou vai passar unha De beleza Se a gente deixar O frasco Aberto Ela volatiliza Ou seja Ela evapora Para o ambiente Porque ela tem Essa característica É inflamável Ela pega fogo E é solúvel Em água Depende do tamanho Da cadeia E vai variar Conforme o tamanho Da cadeia Quanto maior A cadeia carbônica Menor a solubilidade Ela vai perdendo Essa característica Conforme o tamanho Da cadeia Então Elas também Podem ser classificadas Conforme a simetria Ou seja Elas tem esses radicais R1 e R2 Iguais Quando são simétricas E quando eu tenho Esse R1 e R2 Diferentes Elas são assimétricas Assim como A gente sabe É uma característica Um rosto simétrico É aquele que tem Os dois lados Com a mesma proporção E assimétrico É quando tem Alguma diferença Entre os lados Que a gente sabe Que todo mundo É assimétrico Porque dificilmente Vai ter um rosto Perfeito E esse Conforme a estrutura Se eu tenho Uma carbonila Monocetona Se eu tenho Duas ou mais Policetona Assim como Os outros grupos Funcionais As outras Funções orgânicas E a nomenclatura Segue a mesma regra Das demais Número de carbonos Tipo de ligação E a terminação De ona Tá Então Para a identificação Eu posso ter Uma policetona Aqui Onde eu vou ter 1, 2, 3, 4 5 átomos de carbono E essa aqui Ela é importante A gente analisar Que independente Do lado Que eu iniciar A minha contagem Vai ser igual Por quê? Se eu começar A contar deste lado Eu vou ter um grupo Funcional no carbono 2 E uma ramificação No carbono 3 E se eu começar Deste lado Eu vou ter Grupo funcional No carbono 2 E uma ramificação No carbono 3 Então No carbono 3 Eu tenho Metil Eu tenho 5 carbonos Então é um pente Somente ligações Simples Entre os átomos De carbono An Eu tenho Duas Carbonilas Uma no carbono 2 E uma no carbono 4 Identifiquei Minha carbonila Então vai ser Uma di Ona Porque é uma Policetona Aqui quando Apresento Uma insaturação Também vou começar A contar a partir Do lado da extremidade Mais próxima Do grupo funcional Então eu tenho 1, 2, 3, 4 Ou seja No carbono 2 Eu tenho a minha acetona Ona E no carbono 3 Eu tenho a minha Insaturação Que aí muda A nomenclatura De ampla em A presença De uma dupla ligação But porque São 4 Carbonos Na minha estrutura Da cadeia principal Bom Aqui neste cantinho Do slide É importante a gente focar Está a propanona Por que a propanona? A propanona É a acetona mais conhecida Que é a acetona Essa que a gente remove Nosso esmalte Por que não está Identificado o carbono? Porque se eu começar A contar deste lado 1, 2 Está no carbono 2 Se eu começar A contar deste lado 1, 2 Está no carbono 2 Então Ela é a menor acetona Porque está entre os dois Um carbono ligado a dois Dois carbonos E ela é mais utilizada Na indústria E por nós Como solvente Para tintas Esmaltes Vernizes E também Para extração De óleos naturais Quando eu tenho Uma acetona Uma acetona cíclica Um ciclo Porque aí Nas acetonas eu posso Tem um ciclo Diferente dos aldeídos Eu vou acrescentar Na nomenclatura O ciclo Então vai ser ciclo Mais o número de carbonos Mais o tipo de ligação E mais o ONA E aí eu preciso Identificar Onde está Os radicais Quando presente As ramificações E a acetona Que o ONA Não necessariamente Eu preciso identificar Porque eu sempre Vou começar a contar Por ela A não ser que eu tenha A presença de duas Carbonilas Na mesma estrutura Aqui eu trouxe A tabela de nomenclatura Que a gente já utilizou Com um acréscimo Das funções orgânicas Que nós vimos hoje Primeiro nós vimos Os hidrocarbonetos E as funções oxigenadas Depois Quando nós finalizarmos As funções oxigenadas Eu completo A tabelinha Para vocês conseguirem Empreentar e copiar Para ter tudo em mãos As ramificações Também é importante Sempre trazer E eu tinha Trouxe dois exercícios De vestibular Mas Em questão de tempo Eu vou deixar Para vocês Se tiverem um tempinho Dar uma olhadinha Mas eu espero Que tenha ajudado Vocês com as funções oxigenadas Finalizamos na próxima aula E partiu passar E partiu shotgun Glass E partiu 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 E partiu